e todo homem vai embora, e você vai se sentir sozinha. Mais ou menos isso, o que você acha do ponto de vista feminino? Eu concordo muito, é um erro muito comum, né, das relações, eu vejo, tanto homens quanto mulheres nesse lugar, que pedestalizam o outro, a pessoa que eles estão afim, né? Eu vejo muito isso nas mulheres, obviamente, mas eu sei também que tem homens que fazem isso, colocam essa mulher ali no pedestal e ficam endeusando ela, né, e gente, relacionamento, os que funcionam, vocês sempre têm que ter essa referência, são pessoas que se enxergam de igual para igual, e quando eu falo de igual para igual, não é que eles sejam iguais fisicamente, ou que eles vão fazer as mesmas coisas, mas que os dois ali, eles estão se relacionando, e os dois, essa troca tem que existir, cada um tem que dar um pouco, cada um tem que receber um pouco, cada um faz a sua parte, cada um tem a sua iniciativa e também recebe alguma coisa, então é nesse sentido, quando a gente pedestaliza as pessoas, a gente acaba tentando oferecer demais para que essa pessoa fique, para que essa pessoa veja sentido em estar com a gente, a gente não se sente digno, e aí a gente fica fazendo, 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 oferecendo, oferecendo, até que essa pessoa decide ir embora, inclusive eu escuto isso de muitas mulheres, né, elas falam, ah, porque eu fiz de tudo por ele, eu fiz de tudo pelo nosso relacionamento, eu me doei, eu me esforcei, eu fui a melhor mulher que eu podia ser, e mesmo assim ele não me deu valor, aí eu falo, não era isso que ele queria de você, ele não queria que você fizesse tudo, ele não queria que você fosse tudo, ele só queria que você fosse você mesma, aí algumas falam, mas eu fui eu mesma, eu fui carinhosa, eu fui isso, eu fui aquilo, eu falei, você não foi você mesma, você fez isso para você ser aceita, para você ser amada por esse homem, mas essa não era você, esse é apenas o seu lado infantil, o seu lado imaturo, que quer ser amada e aceita a qualquer custo, a qualquer preço, você nem sabe quem você é, essa é a verdade. Nossa, né. Você hoje já cresceu, você é uma mulher adulta, mas o seu emocional ainda funciona com essa cabeça infantil, enquanto for assim, você vai ficar oferecendo, 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 não vai receber na mesma medida, porque é totalmente desproporcional o que você está fazendo, esse cara nem consegue te oferecer na mesma medida e todo homem vai embora e você vai se sentir sozinha. Tem que aprender a equilibrar as coisas, né, uma troca tem que ser equilibrada, porque aí sim vai funcionar.